A gente vai começar então com a DLC da Moira, tá? Essa DLC, o Conflito, ela mostra como que a... O que a Moira ficou fazendo nesses seis meses, né? Porque existe uma diferença de seis meses entre a campanha da Clare e da Moira e a do Barry e da Natalya, né? Então mostra o que ela estava fazendo nesses seis meses aí. Porque fica parecendo, né, que ela morreu, mas na verdade ela foi resgatada pelo Evgeny. Aquele senhorzinho que ela fala que é um chato, que é um mala, que parece o pai dela, rabugento. Obrigada, Yuna! Obrigada pelos três meses assistindo a maior youtuber BR, também do Pepino. Obrigada, Yuna! Muito obrigada! Então vamos começar por ela. Ela não é lá grandes coisas, tá? Essa DLC. Mas é o véio do esgoto, Tosquinha, exatamente. O véio do esgoto. Não tem o véio da van? Ele chama ela de Krushka. Que é garota. O véio do esgoto, Tosquinha, 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 Tosquinha. Então por que que salvou, né, pra falar essas bostas? Onde você vai? Se você puder mover, vá. O problema nunca vem só. Eu gosto que ele também dá umas... Ele dá umas patadas nela, né, tipo, choque de realidade. Mas eu não consegui. Eu não consegui. Onde eu ia ir? Então, nós chegamos a uma compreensão. Ele vai me manter com a minha, apenas assim que eu peguei o meu próprio peso. Ai, eu tenho trauma de arma. Mas vai usar. Mas vai usá-lo. Você vai superar esse trauma na marra, minha filha. Porque você é uma máquina de vencer, Moira. Você tem sangue de Maria Bonita. Entendeu? Eduardo, essa DLC foi escrita e dirigida pelo seu Madruga. Mas, por favor, não caçoe dele. Tá mais pra sombras de Rose, né? É quase 8 semanas agora, desde que eu perdia a ideia da Clare. O velho tirou o meu cabelo do meu cabelo e me empolgou. As for a brancelada, a minha nunca mudou a cor. E eu nunca me transformei em uma dessas coisas. Fala de mim, certo? As soon as eu estivemos em dois braços, o velho me disse que eu tinha ajuda com a pesquisa. Basicamente, foi por mim para matar a minha própria comida. As regras. Você pode usar a arma? Fala que não, para você ver a patada que você ia tomar. Neste episódio, você precisa de rações para tentar novamente uma missão fracassada, para obter rações, caça e animais. Rações insuficientes para tentar novamente resultarão em fim de jogo, ou seja, os dados salvos daquele episódio serão apagados. Obrigada, Fernando! Boa noite, chat! Boa noite, crôxica! Boa noite, eu não sei falar. Boa noite, ruxo! Thanks! Tava junto! I remember. Tá. It's very important that you get there by sundown. Otherwise, monsters will have crôxica for dinner. Yum, yum, yum! Well, thanks for scaring my appetite away. I don't know you, help me. I don't know you, help me. Get this beautiful after this, we fail. Yeah, yeah. Let's get this hunt on the road before you dieable age. We caça a própria comida. Tá bom. Tem que matar o bichinho, ai, gracias. Poor thing. Tadinho. Tadinho do bichinho. Mano, junta dois e reclamão, né? Barry, ela chamando ele de Barry. Tá, né, ô, Barry? Nossa, faz tempo que eu não jogo isso aqui. Cara, não lembrava que eu tinha tempo. Joguei no lançamento, não, então. Tá bem. Ai, que dózinha. Ai, gente, que dózinha. Mas acho que os coelhos dão mais, mais ponto, né? Se eu não me engano, os coelhos davam mais ponto. O Edu falou que eu não sabia nem que tinha. É, então, ó, tipo... É que o próprio Revelations 2, como ele também é um jogo meio... Meio spin-off, né? Meio side, assim, tipo... Muita gente não sabe nem que ele existe, quanto mais a DLC. Sou uma péssima caçadora, né? Não posso perceber. Ô, judieira. Que bom, véio. Poxa, véio. Sacanagem, mano. Me botar pra pegar os bichinhos. Eu achei que era um coelho ali. Tudo bem. É, mas uma referência até à inspiração que foi da Last of Us, né? Pra esse jogo que a Ellie caça, né? Os... Caça coelho, né? Cadê? Eu não tô achando. Carneiros ou coelhos? Eu vou andar pro outro lado, porque aqui eu não tô achando. Aqui a gente passa a noite, né? com o Barry e a Natália. Palma, palma. Não queria... Eu voltei? Voltei, caralho. É, o Danusser falou, eu joguei essa DLC milênios atrás. Eu também, eu joguei no lançamento só. E depois nunca mais. Você pode comer esses insetos, se você lembra de comer. Eu acho que é uma boa ideia. Eu não vou tentar. Você pode comer o que você quiser. Você pode comer o que você quiser. Você pode comer o que você quiser. Você pode encontrar um... Nossa, eu achei que era um pássaro se movimentando, Helena. Tudo bem. Nossa, aranha. Que nojo. Ai, que nojo. Olha o coelho. Oh, judiação, cara. Meu Deus, você falou que a Moira caçou para que o Ethan também pudesse caçar. Pois é. Tá vendo? Tudo tem uma origem. Toda história tem uma origem. Ai, cacete. Por que eu estou caçando? Eu sou a péssima caçadora. Eu sou uma garota que só entrei para a Terra Save para desafiar meu pai. Oxi. Parece que... Não sei. Parece que me conheceu ontem, caralho. Né? Pior que ele me conheceu ontem mesmo. Essa é a minha história. Eu estou ficando zonza de rodar aqui e não achar os bichos. Eu preciso de mais três... Ai! Não. Cadê a minha arma aqui? Caralho, cadê o coelho? Cadê o coelho? Caralho, cadê o coelho? Ai, ali, 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 ali. Caraca, fiquei nervosa. A Moira ficou seis meses com a mesma roupa. Ah, mas também... Eu acho que ele não ia arrumar a roupa para ela, né? Tipo, ele está cagando. Filha. Se vira. Sei lá. Lava teus traços aí e se vira. Ai, meu Deus. Eu preciso de mais. Tá, foi. Mais, 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 mais. Vai, 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 vai. Bora, cadê? Caralho, queremos... Mais bicho. Precisamos de mais bichos. Eu só tenho mais cinco minutos. Cadê ele? Sou a péssima caçadora. Por quê? Porque eu só queria... Eu só entrei na Terra Save para afrontar o meu pai. Eu não esperava que eu ia precisar caçar para sobreviver. Não pense que eu ia ser jogada no Largados e Pelados. Sem estar pelada. Me ajuda, velho da porra. Cadê os bichos? É que ela não tinha para onde ir, né, o Leonardo? Tipo, ela... Tipo, ela não sabia nem onde fica a ilha, né? Aí, tipo... O Evgeny salvou ela, só que a regra era... Ela tinha que arrumar a própria comida, né? Ai, eu vim para cá, não lembro. Oi? Onde ele vai? Caraca. Onde ele vai? Onde ele vai? Dá para entrar aqui? Dá para entrar aqui, deixa eu ver. Dá. Oi? O outro eu nem vi, sumiu no mato ali. Filho da mãe. Ai, que ódio! Rato do caramba. É, Moira, vai ter que caçar bicho. Eu não aceito! Mano, tem mais dois minutos sem o amado. Eu fico nervoso. Eu achei que era só naquela área lá. Não lembrava do que eu tinha. Não, calma! Eu quero achar o último bicho! Eu quero achar o último! Espera! Não! Obrigada! A Marcos morou dois reais. Obrigado por trazer rei Infinity Darkness na Kiki. Eu estava sem poder assistir na Netflix. Obrigada! Obrigada! Tamo junto! Meu Deus, por favor, tenha um bicho aqui que eu consiga matar. Que eu não seja uma lerda. Que não consiga matar o bicho. Não tinha. Não tem bicho. Meu Deus! Eu tenho... Tá acabando! Gente, não tem bicho nessa área. Não consegui. Deu ruim, eu acho. Agora deu um caralho mesmo. Não é possível! Vai, vai, vai! Aê! Consegui! E agora? Agora a gente estoca... Ah, tá. Aquele portão eu acho que eu tenho que ir, né? Oh, portão! E aí We thought we need we call it a day Okay This would be enough Thank God I can't wait to light down Wow Hey I thought that was it I couldn't take another second of getting muscled around by some man who thought he knew better than me Why don't we find a way off the island I asked Yet he said no point you need face reality his house his rules But I wasn't about to give up hope not yet all I kept thinking was All I kept thinking about was my dad actually that night I had a dream Barry was on his deathbed He looked really sad Nobody was with him Nobody to nag I'm gonna be tired When I woke up I realized I was crying Hello José Bem vindo a família Filho Bora Legal imitando I was like What's the point Oi Caio Vim por uns cortes da sua participação no Flow Lembrei agora que você disse que a Moira tem medo de usar armas de fogo mas tá usando É porque ela meio que morreu Todo mundo acha que ela morreu e ela foi resgatada pelo Evgeny Que é um senhorzinho que morava na ilha né E ele te falou assim Não tem alternativa você usa ou você usa Entendeu É tipo terapia de choque Tem que terapia de choque Tem que terapia de choque Tem que terapia de choque Poxa Tem que ficar brigando com a menina né gente Ai ai Vamos lá Vou atirar em você o velho chato Ah Não Ah Up para Ok Vamos vir pra cá E acabou. Vou no pé de cabra agora. Prometa. Eu acho que eu tinha visto uma doze ali em cima. Impressão minha. Onde que eu tinha visto uma doze? Onde é essa praga? Praga! Ah, eu pegava na caçada. Agora já era. Eu vi um negócio parecendo uma doze. Falei, ah, não deve ser. Eu tava tão desesperada pra... AAAAAH! O que foi que estourou? Foi um bicho que virou um golpe de seis? Foi isso? Foi. Boa! 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 Tem uma doze nessa área, mas tá no final dela depois de matar os inimigos. Boa! Ah, tá no final dela! Boa! Não é possível! Boa! Boa! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Boa! Agora, vai-se. Ah. Beleza, conseguimos, gente. Por enquanto. Ai, ali tem uma caixa. Flávio falou que a trilha lembrou que o Resident Evil 5. Pois é, né? Calma aí, meu senhor. Calma que eu tô procurando uns negócios, meu senhor. Ai, meu Deus. Já vem outro. Boa, somos um bom time, Evgeny. Tá vendo, meu senhor? Nós é da hora junto, Paul. Esse pé de cabra é muito bom, né, João? Mas também, só levar um pé de cabra na cabeça, né? É pra fazer estrago mesmo. Não, não vou usar agora a herda. Dá um tiro, dá, bate pro pé de cabra. Dá um tiro, bate pro pé de cabra. Aê. Calma. Calma, calma. Calma. Boa. ai gente vamos ter calma nós olhando com calma aqui para ver se eu não deixei nada para trás o cronômetro ativa minha ansiedade né eu não tô nem olhando para ele sabia o Steve porque eu Ficou muito nervosa é uma grande garota aqui ó aqui é a 12 beleza mas eu não vou usá-la por agora eu vou economizar E aí a gente espera que eu já falo com você nessa ilha tem zumbis infinitos era as cobaias né da Alex eu tinha visto uma uma erva aqui onde é que tava aqui ó e a gente tem que ver aqui ó é Pera aí, pera aí, São Moço. Ai, gente, eu não consigo nem olhar vocês, porque eu tava atorando aqui. Pera aí, deixa eu dar pra ir. Eu vou logo. Ai, ae, boa! Vai, vai, vai! Ae, usa o dano do outro pra bater no um. Muito bom. Que isso, ó. Nossa senhora, agora tá juntando, hein? Juntando uma galerinha medonha aqui. Ae, ae, boa, 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 boa. Ih, tá vindo um bola de novo. Foda. 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 Ah, como assim? Ai! Eu esqueci que ele batia também Calma, homem! Calma aí, gente Vai me enterrar na areia? Fala! Antes que a gente faça merda E se jogue aqui Vai subir aqui Pera aí, gente Já falo pra vocês Que agora o cal tá torando aqui Tá num lugar seguro aqui Pra não... Fazer bolsa Ah é, foi! Ai, virou bolota! Depois eu conto pra vocês O porquê do... Volota 96 Merda! Tô enxergando nada! Tô enxergando nada! Não dá nem tempo de entrar no inventário Tô pra... Tô tentando colocar nos águia Meus recursos Vai tratar osso Tá Tá pra tentar A gente podia combinar sim, Evgeny Você olha um lado, eu olho o outro, né? Que tal? Ih, bola de fogo, peraí Agora lascou, porque são dois bolas de fogo Ai, quase Peraí que eu tenho granada, né? Peraí, peraí Calma aí, calma aí Por que eu tenho granada aqui? Ah! Ah, meu amor Ah, eu não fui Falta o outro agora Ah, foi Caraca, mano O cara nunca me incentiva, gente Ele é chato Pegar mais um biscoitinho E eu deveria ter ouvido Então, eu prometi a minha própria Eu iria fazer melhor Workar mais As longas as a isla Estar mais forte do que eu Estava, nunca haveria nenhum escape Vamos lá Ele é tipo o Barry, né? Denúncia Pois é Ela até fala Right Barry Gente, não esquece do like, tá? Por favor O Eduardo Agora a hora Se não são as consequências Das minhas próprias atitudes Ah, Tuskin Pra filha O pai sempre é chato Pra ela Ai, o Barry é chato Mão de seis meses Depois que a tower Collapsed A nova forma de monstero Invisível O que foi Foi A começou a matar A whole A game A grande Na island Você pode imaginar O que isso fez Com a Bara O que nós A rating A A ideia da É o Man A ideia Ih, ele já não tá bem, tá vendo? Ele já tá ficando ruim, já. Tanto que com o Barry a gente encontra ele morto, né? Tá, vamos. Vamos devagar que eu preciso de munição. O gato tem sangue de maria bonita, mano. Tá pensando o quê? Tá. Tos quem perguntam se eu prefiro esse ou o primeiro Revelations. Cara, eu amo esse jogo. Foda-se. Calma, calma. Calma. Obrigada, Messi. Muito obrigada. Tamo junto. Obrigada aí por se tornar membro. Bem-vindo à família, filho. É pra ele me esquecer, esse contador aí? Fazer ele esquecer que me viu. Deu ruim, gente. Tá, tem tarde de novo. O que eu fiz de errado? Obrigada, Gustavo. Nossa, essa parte era o terror pra mim. Mônia, adoro assistir as tuas lives com uma pizza. Amo o canal e torço de coração pra que ele cresça. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada. Cara, eu não lembro como é que chega nesse lugar ainda. Por onde o Barry chega, entendeu? Esse é o problema. Eu tô tentando lembrar e não tô conseguindo lembrar como é que chega lá. Não, eu vou... Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Obrigada, Gustavo. Eu não tenho munição. Não tem munição. Foda. Eu só queria conseguir matar um bichinho. Porque aí eu ganho uma vida, né? Mas eu não tô achando munição. Não, porra. Onde eu vou? Corre, garota. Eu peguei munição, pera. Ai, desculpa, coelhinho, mas... Só comer, né? Tá, beleza. Tá, agora eu tenho duas vidas aqui. Beleza. Esses saquinhos são tipo as vidas, gente. É só não morrer, exatamente. É só não morrer. Ai, ele tá nindo! Se esconde. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O bicho tá vindo pra cá. Ai, ele tá voltando. Ele tá indo embora, ele tá indo embora, ele tá indo embora, ele tá indo embora. Ai, não vira, não! Não vira, não! Fica quieta aí. Ai. Obrigada, Luiz. Faz live do Revelations 1, por favor. Gente, vou fazer em breve, porque eu fiquei com vontade de jogar ele. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Estamos juntos. Ai, era o que tava aqui, né? Era o que tava ali, sem vergonha. Peraí, gente. Deixa eu lembrar como é que eu faço pra ir lá no... Eu lembro que era mais ou menos pra cá o lugar. Era mais ou menos... Eu lembro que a gente vinha pra cá, né? Por causa do... Do... Ai, ufa! Tinha os glasps aqui no caminho e tal. Ai... Peraí, deixa eu ver se eu me recordo. Tô tentando lembrar o caminho. Ai, acho que tinha que passar por essa casa azul. Não. Porque aqui é bloqueado. Eu lembro que aqui a gente pegava munição. Tinha um glasps por aqui, assim. Que é aquele invisível, né? Acho que tem que passar por aqui mesmo, ó. Tem que ir. Cadê o bicho, meu Deus? Agora? Olha que filho da mãe. Cadê o bicho? Ele não tava ali? Ele saiu daqui? Será que... Será que ele tá aqui dentro? Não. Ah! Ah! Entra na casa. Entra. Isso. Entra. Pega os negócios. Tô tentando refazer o caminho. Tô tentando refazer o caminho. Tô com medo de sair daqui. Tô tentando refazer o caminho. Tô tentando refazer o caminho. Ele mudou o trajeto? Ele mudou o trajeto? Olha, tá ali. Tá ali. Ele tá indo pra lá. Calma. 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 Aê! Foi! Achei o caminho. Caceta! Jarrulha! A filha dele. Filha do Evgeny. O que foi a filha do Evgeny? Oi, Jefferson. Tudo bom? Eu estou lhe ouvindo. Na verdade, eu estou lhe lendo, Jefferson. Estou lhe lendo. Denúncia. Coloca Deus no caminho que ele cuidará do filho. Tá, bora. Nossa, e nem jogamos da Natália ainda. Tô tentando. Tô tentando. Dói que eu não sabia o nome do Irínas. Mas o velho não me falava que ele não sabia que ele era. Eu acho que ele é um medo. Entra, de perder, de perder algo diferente. Então eu lhe fiz um favor. E nunca me falava o nome. Kroshka 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 Acho que era melhor não hein gente, esquece essa merda Kroshka 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 Pega a munição São oito inimigos, tá beleza Sim, o poder da batalha é muito difícil pegar isso aqui Kroshka 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 Como que bateu isso? Calma! Tadinho dele, gente A filha dele foi A filha dele foi De arrasar pra cima Foi de super marino Caicado Dá a maior pena dele Cadê o outro? Ai! Ai! Tadinho dele Tadinho dele Tadinho dele Tadinho dele Tadinho dele Caralho! Eu não gosto de... Eu não gosto de... Eu não gosto de... De rifle, cara. Eu não me dou bem com rifle. Mas eu vou perceber, né? Eu jogo os jogos que tem ali. Bicho da hit kill! Ele tá aqui! Ai! Pelo menos não foi o hit kill. Morreu! Beleza! Sabia que a gente ia conseguir. Sabia que a gente ia conseguir. Sabia que a gente ia conseguir, né? Eu tô nervosa, achando que eu ia... Ai, peguei. Deu tempo de pegar. We're not leaving till we find out what happened to Irina. Do not carry your sword away. Corrosca. Tá, beleza. Quase que não deu, hein? A peixinha é mais tranquila, eu acho. Tá, deixa eu pegar aqui. Tio Dani falou, queria saber quem na Capcom que aprova as hordas nos games. Ah, que preguiça. É... Sempre tem que ter um modo, né? Com hordas, né? Capcom... É que ela... Ela sabe que tem uma demanda pra isso, né? Da galera. Eu tô tentando economizar as balas aqui da... Da Moira. Porque eu sei que vai vir um inimigo grande. Eu não me lembro qual, mas eu sei que vai vir. Sempre vem. Afinal, sempre vem, né? O Jeff's of the Chloe. Eu odeio a horda. Eu também não curto. Eu tava... Hoje, o Thepress fez uma gravação, né? Eu dei uma entrevista com um podcast... E a gente tava comentando sobre isso em Resident Evil. Eu não curto quando tem horda de inimigos, eu prefiro tipo batalhas pontuais, sabe? Mas tem gente que gosta, então, quanto mais inimigo na tela pra pessoa, melhor, né? O que é aquela coisa de fazer ponto, né? Mas é que não é minha praia. Boa tática ali. Ó, o Terapia já falou que ele curte horda. É, eu já... Acho que é porque eu não gosto muito de multidões. Fazer o Kiko, né? Eu não gosto de aglomeração. Eu não gosto de aglomeração. Tô saqueando tudo que eu posso. Para, eu vou ficar ali na janela. Aí eles tentam entrar e não conseguem. Fica de olho aí desse lado que eu fico de olho nesse aqui. Ah, não dá. Tem duas janelas, não dá. É... Tem. Ó, ele salvou ela lá. Tem. Tem, tem senhor caralho. é real que obrigado que é real filhona obrigada nada 10 real até 10 fila o jogo tá generoso demais né vem chefe por aí certeza e eu tô poupando também minhas erguinhas e é isso aqui para que não tá vindo Estão entrando por aqui. O Gustavo falou. T-Phobos, uma versão modificada do T-Bars para ser ativada quando o inimigo passa por um estresse, medo muito grande. Sim. Exatamente. Ou seja, hordas já iam despertar o... o T-Phobos na minha pessoa. Sai! Ah! Ah, bicho! É que a Moria lembra do pai dela, né? Daí o Pé de Cabra fica corno. T-Mindo. Mais um. Vem, vem. E agora? Tá, eu quero aquela ervinha. Calma aí. É, tipo, a força do ódio, né, Edu? Exatamente. Eu não vi o que eu fiz ali, tá? Só pra avisar que eu não faço ideia do que eu fiz ali. Viu? Força do ódio, meu filho. O que chama isso? Aê! Isto se chama a força do ódio. Obrigada, Thiago. Tamo junto. Muito obrigada. Tô confundida, gente. Aê, foi, 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 foi. Cara, eu acho que só vai dar tempo da gente jogar a da Moria hoje. Acho que a da Natália vai ficar pra outro dia. Eu nunca também lembrava, né, dos negócios, não deve ser, daí, tipo... Acabamos levando bem mais tempo pra... Pra terminar, né? Eu sou boa em sniper com pistola. Já viram isso? Eu também não. Só sei que é assim. Não sei, só sei que é assim. Calma, deixa eu só pegar os recursos. Obrigada, Luiz. Mãe, ansiosa pela delícia da ida? Tá demorando muito. Então, aparentemente, teve... Teve... Colocaram conquistas aí, né, Luiz? Na Steam, então, é capaz que venha aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ai, filho da mãe, muito bem. Ai, meu Deus, não muda! Sai! Eu não tô enxergando nada! Sai! Porque eu acho que é quase o fim já da DLC. Sai! Ae, foi! Ae, foi! Ae, foi! Não! Ainda tem 5! Ae, foi! 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 Detesto! Ae, foi! 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 Achei a... A gente encontra esse file com o Barry também. Fora que viver aí é uma merda, né, Natália? Ô, Moira. Olha lá, quando ela acha o negócio da B.S.A. aí do file. O que você está fazendo? Abre a porta! I have lived on this island. I will die on this island. Here, with Irina. Oh, vai. You don't have to. I do have to. But not you. You have whole life ahead of you, Groshka. Groshka. It's Moira. Ask me my fucking name for once, you dinosaur. Ai, gente, eu gosto tanto da Moira, cara. You should wash mouth out with soap. Moira. E o meu nome é Yevgeny. 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 Deve estar com tuberculose, né? Eu acho que é tuberculose, né? Que tosse e sangue, né? Olha que linda. Olha que princesa. Ai, gente, eu gosto muito da Moira, cara. Então, Tassio, essas delícias são só na versão deluxe. A gente se encontra pra comprar separado, né? Olha lá. Dad? Obrigada, Gustavo. Moira foi a primeira a ter painho issues antes de virar moda. E ela nem estava no Twitter. Será que ela usava? Não, não usava. Thanks. O Twitter estava bem nas origens ainda. Bem... E aí